No saquinho, somos seis atualmente, da parte criativa, de dentro do saquinho mesmo, sabe? Das pessoas originais que começaram, somos seis. Aí a gente também tem a parte financeira, né? Então, no total, dá umas nove pessoas. Tá. Mas, então eu não faço tudo sozinho, porque é muita coisa, né? Mas são vocês que normalmente vêm com a ideia do meme. Isso. Nós seis, a gente participa da maioria dos processos. Nós seis participamos da maioria dos processos. Claro que a gente tem cada um, seu respectivo, sua área de mais... Expertise. É, expertise, por exemplo. Eu fico muito na área comercial. Todo mundo faz meme, todo mundo posta. Mas, por exemplo, eu fico muito na área comercial também, cuidando de prospectar clientes, de mandar, de criar projeto. Sofia é designer. Então, ela criou a identidade visual do saquinho. Toda vez que precisa de alguma coisa mais rebuscada de design, normalmente é ela que faz. Rodrigo, ele é professor... É muito doido, porque no saquinho tem pessoas muito diferentes de áreas, sabe? Rodrigo é professor de cinema, não é FRN. Então, ele cuida da parte cultural do saquinho. Que incrível. Toda vez que tem uma entrevista por texto, pra revista, coisa de P.A., ele acaba escrevendo, porque ele tem o... O doutorado da gata. É, ele tem o PHD, entendeu? Então, ele é... Ele sabe as teorias, então é mais fácil pra ele. Então, é basicamente isso. A gente foi se aperfeiçoando, porque no começo, como eu falei mais cedo, a gente não tinha essa intenção de bombar. Então, a gente foi aprender, a gente foi virando uma empresa no tempo. Até antes, a gente se aperceber como empresa, a gente já era. E agora, né? A gente tem uma autoconsciência de entender. Não, a gente tem um negócio, a gente quer profissionalizar cada vez mais esse negócio. E é uma coisa séria. Porque por algum tempo, né? O saquinho tem quatro anos, quatro anos e meio. No começo do tempo, a gente falava, não, não é um hobby. Tipo, se querendo se enganar, né? Porque tava todo mundo ali imerso no trabalho. Tava entrando dinheiro. Tava ocupando um espaço muito grande em nossas vidas. E a gente tava meio que se enganando. E daí, quando teve essa virada de chave, foi bem legal. A gente... Acho que todo mundo ficou mais tranquilo sobre o que tava fazendo ali, sabe? Então, isso aqui é um trabalho. Porque é difícil pensar... Antes, né? Era difícil pensar em meme como um trabalho. Eu nunca pensei que meme ia se tornar um negócio em geral ou pra mim, sabe? Não fazia ideia. Não, quando eu vi que... Gente, pra quem não sabe, conheço o Davi há dois dias no total. Vi ele nos stories da Lelê Santana, que inclusive tem episódio dela aí atrás. E aí eu falei, gente, quem que é esse cara? Achei você descolado. Aí eu cliquei e vi lá o arroba do saquinho de lixo. Eu falei, para agora. Para agora que eu tô vendo a face de uma coisa que eu acompanho todos os dias, que eu sou completamente obcecada. E assim, saber que vocês são uma equipe de... Porque, gente, eu acho que essa é a beleza do meme. Assim, é tão simples. É tão, tipo... É que eu fico... Não, é bizarro. Eu realmente fico em choque porque meme é uma daquelas coisas que, assim... O design é trash-zeira. É tudo lá feito para ser o mais relatable possível. É, o meme é super importante, que gera identificação, né? Exato. E eu acho que isso é até um movimento... A gente estava falando sobre tendência, sobre movimento de internet. E cito que essa ascensão do meme e também dos shorts e vídeos, né? Tem muito a ver com isso, né? Do TikTok em geral. Porque antes a gente tinha uma dominância... Uma hegemonia. Uma dominância das blogueiras de luxo no Instagram, né? Eram essas pessoas, essas mulheres que recebiam o contrato. Essas mulheres que tinham os seguidores, a grande quantidade de seguidores. Seguidor, tipo, massivo. E antes era isso que dominava as redes, né? E com o tempo as pessoas foram se ligando. Eu acho que muito com a pandemia, né? Que essa vida não era real. Que não dá para se identificar tanto. E a gente começou a ficar com um bode disso, né? E acho que todo mundo tem buscado um pouco mais de conteúdo relatable. Que se identifique. Que pense, nossa, isso poderia ser eu. E daí a gente vê, sei lá, a pequena Lô. Virando uma celebridade. A Laura Serafim. Isso é uma coisa que era impensável alguns anos atrás, sabe? Tipo, não tinha uma pessoa, um cadeirante com tanta atenção, assim, sabe? A GK. Podem falar o que quiserem da GK. Tipo, fazer... Sofã de carteirinha. Pois é. O pessoal faz muito juízo e falou. Mas, mano, é uma mulher paraibana que está arrasando, sabe? E a gente tem que dar valor a isso. E isso é uma coisa que era, como eu falei antes, impensável antigamente. E iria ser a mulher sudestina, já rica, né? Rica não ficou rica. Ela já era rica. E por isso ganhou a fama. Então, acho que o meme faz parte disso também, né? É um conteúdo mais de igual para igual do que... Da pessoa que tem muito para a pessoa que tem pouco, sabe? Dessa coisa de aspirar a uma vida perfeita o tempo todo. Eu acho que a gente está conseguindo apreciar a própria vida. E a gente estáelando o tempo todo. Então, vamos ver. E aí E aí E aí